Abertura O nosso tricolor Barbalha, clube do meu coração Suas cores carrego no peito Barbalha sempre campeão Suas cores carrego no peito Barbalha sempre campeão Barbalha o meu passado de glória Tua torcida não se esquece jamais No peito e na raça Levanta esta taça Barbalha sempre muito baile No peito e na raça Levanta esta taça Raposa dos perigos pra navegar Domingo vai ter baile Lá no Rinaldão A raposa vai jogar Queremos mais um show Queremos mais um gol Mais aqui no país Domingo vai ter baile Lá no Rinaldão A raposa vai jogar Queremos mais um show Queremos mais um gol Mais aqui na raça Salve o nosso tricolor Barbalha, clube do meu coração Suas cores carrego no peito Barbalha sempre campeão Suas cores carrego no peito Barbalha sempre campeão Barbalha o teu passado de glória Tua torcida não se esquece jamais No peito e na raça No peito e na raça Levanta esta taça Barbalha sempre muito baile No peito e na raça Levanta esta taça Raposa dos perigos pra navegar Domingo vai ter baile Lá no Rinaldão A raposa vai jogar Queremos mais um show Queremos mais um gol Mais aqui no país Domingo vai ter baile Lá no Rinaldão A raposa vai jogar Queremos mais um show Queremos mais um gol Mais aqui no país Barbalha! 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 Obrigado.